Foi uma participação inadequada, um mau exemplo do presidente da República. Um mau exemplo como cidadão, um mau exemplo como chefe de Estado, um mau exemplo como chefe da nação. Ele deveria ser o primeiro a dar o bom exemplo e não o mau exemplo como fez. É lamentável, eu lamento como brasileiro, lamento também como governador de São Paulo que o presidente do meu país não tenha sensibilidade de uma hora tão difícil da vida, da saúde de milhões de brasileiros, tenha dado o pior exemplo. Eu espero que ele tenha humildade, bom senso e orientação para a partir de agora liderar corretamente o processo de atendimento à saúde pública no seu país e dar bons exemplos ao invés de dar maus exemplos.